Mano, tá lindo! Por favor, senhor, só pra dar um negócio aqui, que eu vou me intrometer. Tá meio pra fora no carro, não é um pouco, né? Caralho! Rapaziada, sei que já tá chato, mas preciso lembrar vocês, hein? Tá rolando Black November, todos os preços de todos os produtos da Torque One Foram lá pra baixo, aproveita que, mano, puta desconto nesse mês E, mano, o Pigback tem um descontinho especial Vai lá, fala que veio pela Dub Brasil, que seu descontinho tá garantido Bora virar bengador, chega, deixa eu falar uma benga, né, irmão? Por favor Fala, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dub Seguimos a semana do polo turbão do meu brother, que tá aqui, já vou falar com ele Estamos aqui na West Zone Olha aí o dono do polo e o West Zone Finalmente chegaram as rodas dele, os adaptadores Caralho, velho, tá louco esse carro, mano Pois é O West Zone é assim, o tempo inteiro o carro da hora passando, tem um monte de carro da hora lá embaixo Enfim, voltando aqui A gente já gravou fazendo up do Pigback com gas pedal, acelerando o carro Estão dois dias pra trás desse vídeo que você tá assistindo O vídeo de ontem foi um up que a gente achou lá E agora a gente vai pra roda, vamos ver como o carro vai ficar E é isso aí Já deixa aquele likezinho de tetra Comenta aqui o que você achou dessa roda, se ficou top ou não E bora pro vídeo Bom, a gente não almoçou ainda, né, mano? Tá tarde pra caralho Já temos aqui, ó, o Voyaging Rebaixadinho Outro Voyaging, rebaixadinho Olha o Z, tá ali Esse Z tá... Que é de Drift É louco, tá lindo demais Nunca tinha visto essas rodas aqui É, acho bonito Saveiro rebaixada, saveiro rebaixada Aqui é ar, o que o Simon falou Aquela saveiro branca? Aquela saveiro branca é ar Caralho E aqui é tudo... Olha a altura disso, velho Rapaziada, esse aqui é o lounge da West Aqui é a loja, onde tem camisa, roupa, peça Ali é a torta de tatuagem Ali vai ser a barbearia Que é tudo na temática de carro Tem até o mecânico ali, ó, comendo Ele que mexe no nosso carro, viu? Ele que mexe no GPS, hein? Ali atrás, ó Ali tem o simulador E ali tem uma sinuca pra quem quiser também Eles fazem umas baladas, um negócio assim É bem legal Uma pausa na programação Só pra você que tá assistindo esse vídeo Morrer de vontade Porque eu estou comendo um lanche maravilhoso Olha Vai ter até mordidinha de tegra Uma Coca-Cola gelada Uma batatinha com cheddar e bacon E eu não consigo pegar porque eu não mexo as dedos Droga Que merda, hein? Fala, galera Agora nós vamos instalar as rodas O Rodrigo tá lá dentro resolvendo os negócios Aqui nós temos o adaptador Porque vai ter que mudar a furação, né? De 5% que é original pra 5% e 14% As rodas estão aqui dentro As rodas Os pneuzinhos E vamos lá Olha eu aqui, ó Vai atropelar o aleijão Ah, arrombado Essa é a roda? Cadê? Olha a roda nova Com o Brad Pitt aqui da Life Zone Só imagina esse carro aqui Você vai mudar o furo, né? Vai mudar o furo, né? Não é o mesmo, né? Você vai ficar com outro furo? Vai Vai aumentar o furo Rapaziada, o que aconteceu? O carro dele, a furação é 5% Essa roda é furação 514 Então ele tem que comprar o adaptador pra poder colocar A gente vai montar as rodas Vai colocar o adaptador e vamos ver Inclusive as motinhas da hora aqui, ó A áudio E tem um M3 lá fora Aquele Corse ali atrás O mesmo dono É o dono da West Zone É o dono daquele Corse Nesse áudio Aquele Corse é turbo e nitro Eu quero muito gravar ele pra vocês Só tem que esperar Terminar o acerto Imagina um carro Todo aliviado Com peça de carbono O vidro já todo arrancado E o... Com turbo nitro, velho É muito louco Esse carro dá trabalho E saiu lá no... No ranking da FUPA Olha essa Audi S3, viado Pensa num bagulho bem montado, hein? Essa cor também é foda E aí? Tá ansioso pra rodinha? Pra caramba, hein? Tá lá, tá lá Você tem lá Puta bom gosto, hein, mano? Você escolheu o velho Tudo da hora, hein? Sério Vai ficar louco Você tá falando sério? Que pneu que você escolheu ali? É... Hankook 225 40 Há 18, né? O modelo é o Ventus 2, se não me engano Bom, escolheu bem É bom É bom E a roda sabe modelo? É HIR Eu não sei o modelo exato, mas é HIR Aqui é o dono da West, ó Tá puto que o cara não sabe qual que é o modelo da roda Os caras pedem roda aqui pra mim pelo modelo E ele comprou pela... E só pelo... É Comprei pelo desenho da roda E lá na hora que você comprou, não fala Não HIR ou... Não, porque eu comprei do Bortoto Ele comprou do Thiago Bortoto Na Santarém House Então, por favor, Thiago Bortoto Se você está assistindo esse vídeo, comente embaixo a marca Nem ele sabe, eu perguntei pra ele Então... Fudeu Ninguém sabe Tem que procurar no Google Tem, tem que procurar no Google Aí, ó Falta com o pneu montado Os meninos estão lá atrás finalizando Rapaziada, como eu tinha falado no início do vídeo Essa Audi maravilhosa aqui É deste cara maravilhoso O Simon Oi O que vai voltar a andar primeiro? A Audi ou eu? Você Isso é certeza Você não vai me perguntar Não, olha isso aqui O estado Casa de Ferreiros Peito de Pau Vocês já ouviram esse ditado? Já É esse Entendeu? Esse Meu Deus do céu, velho Eu já conheço o Simon há anos Eu acho que eu vi essa Audi andando uma vez pra estacionar só E é bonito, hein, mano Voltando aqui ao assunto, ó Mano, esse tom desse azul é muito lindo É o envelopamento É essa Ô, olha É satin blue Satin deep blue Metade Satin deep blue Da Asi É azul acetinado Ele aprendeu na escola com azul em inglês Pô, peraí, peraí Simon Deixa eu ver se o zoom vai pegar Ó a nova tatuagem do Simon Qual? A do fuck Lucky Ele ficou com um F em cima do L Aí fica fuck lucky Você viu esse aqui de cortou em grama? Ó, tá ali, ó Aí eu fiz essa pra ver se não ia Ah, tá Você tatuou a mão pra ver se ia doer a mão, é isso? É, dói Não faça porque dói Cadê meu sonho? O que você tatuou na mão? Cai ele andando skate Aí eu vi que dói Aí ele desistiu No meio do caminho Olha Olha a diferença Na moral, olha a diferença A original Pra nova, velho Meu Deus, eu tô muito ansioso, cara Tô muito ansioso Pô, ela não parece ser 18 Parece ser 19, cara E ela ainda é meio côncava, né? No meio Vai ficar animal, cara Ô, Simon Como foi a sensação De colocar a ferramenta Na rodinha do Alê? Tá boa Tá gostosa, né? Colocamos as rodas É, até que enfim Mano, tá lindo Lindo Você não podia ter escolhido Roda melhor E outra Eu não colocaria a roda preta agora, não Eu também Eu deixaria essa cor por enquanto Só que Você percebeu que eu não falei perfeito? Eu falei lindo, mas não falei perfeito Cadê o seu carro? O que acontece, galera? Esse carro, a tala É 8,5 O original é o que? É 7? Acho que é 7, 7,5 É 7,5 Por favor, senhor Só pra dar um negócio aqui Que eu vou me interromper Tá meio pra fora do carro Tá um pouco, né? Bem na hora que eu ia falar Exatamente o que aconteceu, galera O carro está Fora da lei É Stence É que não, tá fora da lei Ele ficou pra fora, você tá vendo? A parte de baixo não conta Porque aí já é o para-choque Mas a lateral do carro que conta Tô perfeitamente alinhado Tá aí Pode jogar uns 2 centímetros 3 centímetros Agora assim tá roubando, cara É, tá roubando porque o carro tá Colocando o outro lado da roda Mas Agora na hora que a gente colocar as 4 rodas A gente vai lá pra fora Aí você vai ficar em choque O bagulho brilhando mesmo O foda é o André O André Pra quem não sabe Já apareceu aqui no canal algumas vezes Tem um Jetta TSI também E eu tava querendo É, é verdade Eu tava querendo um Jetta TSI Ele estacionou o dele ali Onde estão os meninos ali Um tempo atrás E falou Quer dar uma volta no meu? Aí a gente andou Eu voltei e falei Tá certo, é o carro É ele que eu quero E aí tô com o Jetta TSI hoje Tô ansioso pra ir lá pra fora Pra ver como ficou Ali ó Ele foi lá testar ver como que tá Se tá tudo presinho Como é que tá Se ficou pesado o volante ou não Voltamos aqui pra programação normal Desce maravilhoso Jetta Eu sonho muito Jetta Só não tenho condição financeira Ainda a gente ter esse carro Vai na moral Pensa num carro Esteticamente Maravilhoso E aí, o que você achou, Gu? Ah, mano Eu Eu aprovei Eu aprovei Pelo tamanho, a roda Tudo certinho Eu gostei Só vai ter que ajustar Não vai ter que ajustar A largura, velho Vai ficar maravilhoso Nossa, já tá um tesão já Nossa, ficou animal Ele vai dar a volta Ele vai vir por ali já Agora a gente vai mostrar Um pouquinho Mais detalhes, tá? Agora que já estamos aqui fora Então deixa ele lá testar o carro E a gente já troca uma ideia E é isso aí Assim finalizamos o último vídeo Do Polo Não o último Terão mais dele Mas é a semana de vídeo do Polo Se você quiser seguir Esse maravilhoso Polo Vá no Instagram Onde ele vai mostrar Como que tá o offset Como que ele tá fazendo tudo Eu quero muito Andar nesse Corsinha Turbo Desse maravilhoso aqui O que? Eu quero andar, velho Eu nunca dei nesse Corsa Não pode falar Que vai ter lá domingo? Pode Mas não sei se vai sair Esse vídeo vai sair depois Ah, então tá bom Porque aí não pode encher muito mesmo Por causa da pandemia, né? Então pode falar Domingo tem Track Day Você vai andar comigo Então Domingo eu vou pegar a Tibair Fazer um churrasco Entendi Que horas? Eu e o Gustavo Que horas? Não sei A gente vai pra lá Há umas 10, 11 anos Que horas é a corrida? 4 e meia 4 e meia Às 8 e meia Dá tempo Eu vou dormir aqui mais Aí ficou longe, né? Vou gravar o Civic lá Vou gravar o Civic S 700 cavalos É nenhum Baguete urbão Pensa no bicho gritando Bom Posso te pedir um favor? Pode Deixa eu ver o ronco do Corsa Vamos ligar Ô Simon Tá com quantos cavalos mesmo? 400 de roda com nitro 400 cavalos de roda Com nitro Agora Quer que eu filme o tamanho do nitro? Filma Vou filmar o tamanho do nitro Sim Ô Gustavo Põe ele lá Como é que é? Põe lá Vamos lá Fudeu Rapaziada Vocês não vão ouvir o ronco Vocês vão sentir o ronco Vamos nessa Essa porra, caralho É, caralho Canta comigo Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Rapaziada O vidro aqui não é vidro É lixão Então não dá pra colocar a câmera do celular Que tem um suporte bonitinho É que eu desliguei pra ele falar É só pra eu gravar Ele é educado Pô, trava no capô Juro por Deus que eu vou tentar segurar Mas eu sou tetraplégico Então não vai dar muito certo 400 cavalos turbo nitro Quanto pesa esse carro aqui? 900 quilos Meu Deus do céu E a galera comenta do coronavírus Tá com a réia engatada? É Aqui são cinco réia Pra frente e uma pra trás Olha, ele marca combustível Tive que colocar, né? Quanto você anda de pressão nesse carro? Agora Como a gente não tá andando interlacos Eu tô andando com um e meio Um e meio Aí quando eu vou pra interlacos Um e oito Por assim Mais a garrafa Você sabe que no meu Civic ST Você vai colocar nitro, né? Vamos E não é caro, né, mano? Como a galera acha? Então, sabe qual é o problema do nitro? É o abastecimento Tipo assim Hoje pra você encher uma garrafa Ela varia Vai de 300 a 400 reais Pra encher a garrafa Entendeu? O caro, na verdade, é isso Do nitro Mas, tipo, no meu carro Por exemplo Que é só pra dar uma legislação de final de semana Uma coisa ou outra É tranquilo, né? Você não vai ficar espirrando toda hora Ah, então, mas Sempre que você precisar Você sabe que você tem ele, né? Às vezes você tá ali Precisando Aí você abre e usa, né? Então Com quanto tempo um nitro dura? Uma volta Uma ida Olha, o Rafael A última vez que ele andou lá na Interlacos Na Interlacos Na aldeia Ele gastou uma garrafa Na noite Na pista 400 pau só Entendeu? Às vezes sai caro essa parte, né? Tem que pensar nisso, né? Ah, mano Mas se for eu pegar Tipo, meu carro Acho que eu não gasto isso, não, cara Acho que dura um mês Dois meses Dependendo do que você for usar Então, é tipo assim Meio que a galera comenta assim Vai Dura uns quatro minutos Vamos pensar em minutos Minutos é perfeito Pra você ter uma noção Aí, tipo assim Você vai segurar Vai dez segundos Cada apertado No máximo Então é isso É mais ou menos isso aí, né? Então é isso aí Seis puxadas É pouco Mano, o carro tá todo perfeito Toda segurança Tudo, né? Você sabe que a gente vai fazer ainda um vídeo completo desse carro, né? Vamos Já faz meses que a gente tenta marcar Mas sempre dá alguma coisinha Não dá tempo Na correria da vida, né? Você finge que trabalha aqui na West Zone, né? Eu finge que trabalho Mas você sabe, né? Você manda, né, gatão? Eu mando, eu faço Caralho Mano, do céu O maluco deu passagem na curva, velho Moça, aí, vamos ver Não, mano Caralho Caralho Viado Esse carro não dá de baixa É bom, né? A turvinha Mano, do céu, velho A turvinha é pequena? É uma 50,48 E enche assim, velho? Só tem que pensar também que É... Tem coletor pleno Tem coletor de escape feito, né? Tem tudo Esse carro, tudo que dá pra fazer Você já fez, né? Só não tem caralho O motor é original, né? O motor, assim, tipo, cabeçote Você não forjou ainda? Não, cabeçote eu não fiz nada Não tem comando, não tem nada, entendeu? O motor é original, só é forjado Mas já forjou, só não mexeu no comando Mas não tem comando, não tem tudo, não tem nada Velho, eu juro Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado no carro, como ele responde, velho E é, tipo, assim, um negócio que é engraçado É, você vê que o carro não se traciona, né? Nada Porque eu uso o pneu... Eu uso o pneu Yokohama semi-slick, né? E a suspensão muito bem preparada também É, a suspensão é um... Porque mesmo com 400 cavalos o carro não levanta É Ele vai linear É, mas a suspensão é uma call over Com regulagem até de amortecedor, né? Esse... Resumindo, eu tô andando num apartamento aqui Talvez Depende do bairro, né? Se for nos jardins, não Pelo amor de Deus Mano, esse carro é muito gostoso, velho Que projeto, mano Isso vai finalizar o vídeo com o chave de turma, na moral Ah, meu Deus do céu, velho Não tem coisa melhor que carro turbo, meu Deus do céu Mano, vai tentar centralizar a câmera Voltamos aqui pra Oficina West Zone Os carros que a gente gravou vai sendo, o porro E a cadeira, a Audi Não sei qual que é mais forte, mas tudo bem Mano, parabéns, viado Obrigado, gatinho Finaliza o vídeo porque você merece Eu? É Não, você que finaliza Deixa o like Se inscreve Até morreu o carro E arrasta pra cima Se inscreve no canal Se inscreve no comentário Se inscreve no comentário Tem que escrever no comentário Comenta o like Comenta o like E ativa o sininho Pronto E ativa a inscrição Isso, também Tudo Aperta todos os botões que tiver aí Comenta o ativo Obrigado.